Tem um médico. Tá todo mundo pedindo o Edu aqui no chat, ó. Pode vir, não tem problema nenhum, Edu, vir. É? Nenhum, zero. Que que cê não vem? No dia eu vou tá, tem um problema. Por que, Bola? Porque sim, não, pode vir. Por quê? Porque, não curto. Ele pode vir com você amarradão, não tem problema nenhum. Sem problema. Pode vir. Cara, o chat, impressionante o chat aqui. Tá mesmo? Opa! Tem pergunta pra nós? Não, não, tá todo mundo aqui. Tem pergunta, Cadu? O ativaram lá ou não? Tá, tá bom. Então, ó, tá todo mundo aqui, ó, mandando. Eu tô lendo o chat que bola. Bola pegou pilha, fala na lata mesmo. Peguei pilha de quem? Não peguei pilha nenhum, tô de boa, cara. Tá aqui, ó, hashtag chama Edu. Tá aqui, ó. Pode chamar, não tem problema. No dia eu não venho. Hashtag chama o Edu. Pode chamar de boa, cara. Tá aqui, ó. Nossa, olha o chat, como é que tá louco. Caraca, velho. O chat tá bom, né? Correria da poeira. Ó o chat, o chat tá mó loucaço. É, valeu, rapaziada. O chat, rapaziada que tá aí. Seja bem-vindo, estaremos todas as terças e quintas. Ao vivasso, ao vivasso. E lembrando que quinta-feira, uma da tarde, pode pá aqui, Mítico Igão. Vai ser bem legal, cara. Quinta-feira da semana, Danilo Gentili, teremos Márcio Cano, teremos Rubinho, teremos... Teremos Rubinho. Temos uma galera. Everson Zóio. O sargento. Ele não deu a data ainda, mas... Mas vai vir, mas vai vir, mas vai vir. Sargento, vamos aguardar, né? Não temos data, mas vai vir. Isso, vai vir. Eu acho que daqui a pouco vem um brother meu aqui. Ele falou que ia passar aqui pra dar um beijo, vamos ver se ele vem. Surpresa hoje aqui? Surpresa, do nada. Vai vir aqui? Ele falou, eu vou. Já fiz cada barbaridade com esse cidadão também que olha... Eu queria muito que ele fosse o nosso Coringa. É mesmo? A gente conversa com ele aí. Coringão, sabe? Conversa com ele. Coringão não de Coríntia, Coringa. Bichinho é bom. Ele chega aqui e ele... E esse, vou falar pra você, esse vai pro meio do inferno na hora que morrer. Ele vai, bola? Ele senta no colo do capeta. É mesmo? Isso é o... Olha, juro por Deus, cara. Então tá. Ele é meu irmão, eu amo ele. Hashtag chama Edu, tá aqui, continua. Pode chamar, não tem problema nenhum. Aqui, chama Edu Sterbis, tá todo mundo aqui no chat. Aqui o programa é aberto pra todo mundo. Entendi. Pode chamar, não tem erro. Sem problema. Chamo Carlinhos. Depois eu vou pedir pra chamar um que você gosta também. Quem? Não, vou pedir. Pode pedir. Tá bom. Faz surpresa. Eu não tenho, não tô nem aí, cara. Tem sim, tem sim. Pode chamar, bota aí. Não, não, depois eu falo. Puta, aquele não dá, né? É aquele. Não, mas aquele não dá. Por quê? Pô. Ué. Puta, absurdo. Não, mas é... O que que tem? Não, mas é muito absurdo. O meu também. Não, não é tão absurdo assim. Puta, absurdo. Não, não é. Não é, puta absurdo. Cê chama um, eu chamo o outro. Pronto. Então tá bom. É assim? Não, não é assim, não é assim, não é assim. Já tá querendo... Ué, cê quer... Eu falei, pode chamar. Eu não venho. Mas pode chamar. O que que tem? Mas por que que cê não vem? Porque eu não gosto. Mas e daí? Eu não quero. O que que tem? Eu não vou... Vamos resolver essa porra, mano. Não vamos resolver nada. Não tem como resolver. Tem. Não tem. Comigo já teve duas vezes. É diferente. Diferente. Bem diferente. Vamos resolver, bola. Eu não quero resolver nada. Vamos, abraçar. Eu não quero. Não quer abraçar, velho. A paz, bola. A paz do caraco. Eu não quero resolver nada, velho. Vamos resolver essa porra, vai. Chato, mas eu não quero. Vamos resolver. Eu não quero resolver porra nenhuma. Vamos. Deixa ele no canto dele, eu no meu. Tá tudo certo. Boa sorte pra ele. Não, eu acho... Eu acho que a gente tem que resolver essa situação. Não sei o que você acha, não me interessa. Não, te interessa, eu sou seu amigo. Eu não quero resolver, meu. Vamos resolver. Puta chato. Por que que você não quer a paz? Porque eu não quero. Eu não tenho... Não briguei com ele. Então, mas por quê? Mas eu não quero. Eu não quero contato. Eu não quero. Mas a gente dá um abraço, a gente resolve. Eu não quero abraço. Vou vir armado. Eu não quero. Eu não quero. Acabou. Não quero. Pô, mas é engraçado que você se gostava um tanto, caralho. Então, já desgostou. Você gosta e desgosta. Tem coisa. Ah, eu gosto disso. Dia seguinte, você não gosta mais. Eu acho que você... Você não gostava da novela, tá? Hoje em dia, você não gosta. Mas você foi padrinho de casamento, caralho. Eu fui, eu fiz essa cagada, mas não gosto. Não gosto mais. Pronto. Eu acho que você tá equivocado. Tá bom. Você tá exagerando. Pode vir, não tem problema nenhum. Não tem o menor problema. Eu não venho. Mas você tem que vir. Eu não tenho. Vamos tentar acertar essa porra. Puta, eu não quero. Eu não quero. Mas já fiquei nervoso, meu. Já vai subir a insulina. Dor de cabeça, é. Já dá, já dá. Já traz lá a insulina. A glicemia já sobe. O cara fica dando umas agulhadas na barriga nessa porra. Olha o tamanho da cicatriz no peito. É bola, que porra é essa aí?